Fala galera do canal, como vocês estão? Meninos, meninas, colecionadores, colecionadoras, garotos, repetilianos, sejam todos muitos bem-vindos ao canal Febre do Aço. Hoje eu tenho uma peça muito legal para mostrar para vocês, uma peça da manhã coleção e é uma peça muito funcional. Eu já sei que tem alguns inscritos que vão adorar esta peça, certo? Dê uma olhada e assista a vinheta. É, muito bem. Então, estamos aqui com uma peça muito legal. Dê uma olhada só na entrada aqui para vocês verem o acabamento aqui do conjunto inteiro, tá? Tiago, o que é isso? Isso aqui é uma faca T ou uma punch dagger. O que é isso, Tiago? Calma que vocês verão. Primeiro, olhem aqui a bainha. Uma bainha simples, ok? Em nylon, o que eu acho legal neste caso e depois eu explico o porquê. E contém um botão, ok? Para você abrir e fechar. Fechou, ela não vai sair daqui. Beleza? Muito bem, Tiago. Bom, vamos lá então. Então, vocês viram aqui, é uma bainha de nylon. Nada demais. Ah, abrir. Você vai ver já aqui a lâmina. Por que faca em T? Porque ela tem este formato, ok? Ou push dagger é o nome dela. As pessoas têm o costume de achar que é assim que se segura ela, mas não é. É desta forma aqui, ok? Mas eu vou tirar a lâmina aqui só para vocês verem. Tiago, que beleza. Admirem. Então, galera, repara. Ela é uma push dagger, tá? Uma faca em T especializada em perfuração. Por que, Tiago, você diz isso? Porque ela não tem um fio, ó. Tiago, mas ela não tem um fio. Eu posso dar um fio? É isso que eu vou falar para vocês. Mas calma, vamos às especificações antes deste modelo. Este modelo aqui de push dagger, ela é um modelo full tang, tá? Se você for ver, ó. Ela é inteiriça. Ela é um modelo full tang. Muito bem acabado. Esta parte aqui é uma tala de madeira que segue igual do outro lado. E ela é presa por parafuso. São quatro, tá? Parafuso são estrelas. Um, dois. E do outro lado, três, quatro, ok? Então, você pode estar retirando ou colocando esta tala aqui, que eu acho muito interessante. É uma tala de madeira, ó. Uma madeira tingida, pelo que me parece, ok? Preta, bem rígida. Não é uma madeira ruim. Parece ser uma madeira de lei. E aqui está a lâmina e o formato para encaixar certo aqui, ó, na sua mão. Bom, o motivo que eu disse que não é para segurar aqui, aqui você já vai começar a sentir que ela vai machucar os seus dedos aqui, ó. E não é este modelo. São todos os modelos, tá? Apenas aquele pequenininho que às vezes fica gostosinho de segurar aqui, mas quando você fizer o movimento e conseguir dar o choque, ela vai se movimentar, tá? Então, é desta forma que segura. E é por isso que tem este formato aqui, ó, que é para encaixar, ok? Se você for ver a lâmina, a lâmina dela é uma lâmina no formato de Spears, ou seja, de lança. Ela tem este desbaste aqui no meio, que é para perfuração, ou seja, ele é mais largo aqui no meio e vai se afunilando, ok? Que é para perfurar. Então, ela não possui um corte, porém, se você passar isto rápido, com certeza ela vai cortar a pele, né? Ou vai cortar aonde você vai estar passando a pele. Ela é uma peça utilizada para defesa pessoal, tá? Então, entendeu? Não tem como você descascar, fazer essas outras utilidades com ela. Ela é exclusivamente para defesa pessoal, é, entenderam? E a forma aqui, ó, que você vai encontrar de segurar, também não é, mesmo se for assim, não é assim, ó, no meio da mão, ok? É aqui, ó, aonde que você vai estar segurando ela para não se machucar. Vem na minha, porque senão ela vai se movimentar desta forma. E a forma de você utilizar, após afiar ela, Tiago, é isso que eu queria saber, eu posso afiar? Sim, ela tem dois gumes aqui, você vai poder afiar ela numa boa, e vai poder estar utilizando, né, para passar desta forma. Além de perfurar, você utiliza estas formas, né, de baixo para cima, de cima para baixo, lateralmente, ok? Sempre segurando assim, para ela não escapar da sua mão, nesse sentido assim, ó, ok? E para encaixar bem aqui, ó, na sua mão. E por que você está falando isso, Tiago? Porque eu sei, tem um inscrito, inclusive, que teve que utilizar uma, então, depois, se ele quiser, ele se pronuncia aí, ele utilizou para a defesa pessoal, ele sabe muito bem. E, galera, dependendo da push dagger, isso aí ele vai ver eu falando, ele sabe do que eu estou falando sério. Dependendo da push dagger, não vale a pena nem você estocar. A push dagger, ela foi feita, e também, como eu disse, para a defesa pessoal, mas ela é uma peça, para não falar outra palavra, ela é uma peça para você utilizar para quem não tem muita habilidade com faca, essas coisas. Porque você ter uma habilidade com faca é uma coisa, você saber manusear uma faca é uma coisa. E quem não tem, isso daqui é a melhor opção, entendeu? Porque dificilmente isso aqui alguém vai tirar da sua mão, certo? E você vai conseguir estocar e usar de diversas formas, você não vai precisar ter a habilidade que uma pessoa tem que ter com uma faca. Entenderam? Então, uma habilidade que uma pessoa vai precisar ter com uma faca, é bem maior do que com uma push dagger. Push dagger não, você só segurou, dificilmente você vai perder. Essa daqui, já é uma faca, você vai precisar ter uma habilidade maior, tá? Para não perder ela e também saber como cortar, como utilizar ela, tá? Não é só passar reto, tem todo um processo, usar a barriga dela para corte, você usa o punho junto, não é só vir reto, tá? Então, tem todo um negócio aí, uma arte aí para utilizar a faca. Então, espero que vocês tenham gostado aqui, ó, da push dagger. Resumindo aqui, fazendo o resumo final, que eu gosto de fazer. Uma peça inteiriça aqui, ó, certa, full tang, um aço muito bom, parece ser um aço 440, você não vai perder a ponta, essas coisas, ela tem uma ponta robusta, feita para estocada, vou medir ela, calma, que eu vou tirar o peso, tudinho, tá? Encaixa-se muito bem na mão, eu tenho uma mão até que larga, ela encaixa bem legal na mão. Ela é larga aqui, a tala não é fina, de madeira, presa por parafusos e estrelas, tá? E a sua bainha é de nylon. Por que que eu achei legal isso daqui? Porque quando a balinha vai, é de polímero, se você amolar ela aqui, afiar, de tanto que você ficar enfiando na bainha, ela começa, a de polímero, ela começa a comer do lado. E aqui, ó, tac, tac, onde trava, a lâmina não vai travar mais. Então, você corre o risco de perder a lâmina e ela cair aí. Então, essa daqui não. Essa daqui você coloca, pronto, fechou, ela tá seguro. Ok? Se der zica no botão, você troca o botão. É simples. Para finalizar, vamos ver o tamanho dela. Aqui na espessura da lâmina, vou medir aqui, ó, também. Ok? Ó, para vocês verem, ela tem 2,8. Na lâmina aqui, ó, no meio, 2,8. Então, ela segue aqui o padrão, certo? Aqui, vamos ver a largura, se vocês querem saber também. Eu não quero saber, Tiago, mas eu vou medir mesmo assim, ó. 18,8 milímetros. E o tamanho dela, é, já que eu tô aqui, eu vou medir por aqui, ó. Aqui, ela tem, olha aqui, cara, ela tem 12 centímetros, quase 12 centímetros, tá? Quase 12, ela tem 11,8 centímetros, quase 12 centímetros. Difícil até de pegar a pontinha ali. Para confirmar, ó, quem quer mesmo ver, é isso aqui, ó, 11 pontos. 11 e pouco, 8, quase 12. Então, tá aí. Gostaram? Quem gostou, dá o like, se inscreve no canal, galera. Todo dia tem um vídeo novo aí para vocês. E, ó, já avisando, segue o Instagram. Tem Instagram, Tiago, Febre do Aço? Tem, Febre do Aço. Quer no TikTok? Vai lá no TikTok. Você sabia que no TikTok tem Febre do Aço? Não sabia, Tiago? Vai lá no TikTok. E no Facebook, você sabia que tem Febre do Aço também? Tiago, é verdade? Tem lá no Facebook. Tem nos três lugares. Vai entrar lá, certo? Se inscreve no canal, dá um beijo aí, ó. Na mamãe, no papai, em todo mundo. Fala, tio. Vem ver. Olha aqui que canal legal, certo? Então, um abraço, um beijo no coração. E até a próxima. E assiste o vídeo no final. E assiste o vídeo no canal. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri